Agora chegou finalmente o banner da exclamação de Atena, que a gente nem sabe se o nome vai ser a exclamação de Atena E nesse vídeo a gente vai gastar quase tudo que a gente tem de gemas avançadas na exclamação de Atena Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais vídeos do canal do Night Saints Awakening Porque vamos ver se vai dar boa, igual foi o último vídeo de Aldebaran Divino, se vocês não viram Tem aí no canal, vou deixar nos caras que se eu tiver lembrado Mas é isso aí, do Aldebaran deu boa, vamos ver se vai dar boa também Vamos gastar nossos últimos diamantes aqui, atualizando aqui a loja Para a gente esperar 200, sem geminhas normalmente, padrãozinho nem aqui do chinês No global a gente tem uma outra história aí referente a gems Lembrando que hoje é o segundo vídeo falando sobre as atualizações do chinês Já falei aqui também, só dar uma pincelada para quem não viu no vídeo de cima Ó, no vídeo de manhã Tem isso tudo aqui de eventos e a gente está aqui no pré-aniversário do servidor chinês Que provavelmente deve pegar muitos eventos do servidor chinês e compilar para o global, tá certo? E também falo da alteração que teve na exclamação de Atena Se você não viu esse vídeo, vou deixar indicado nos caras também Mostrando aqueles, sei lá, 10 eventos, eventos pra cacete lá Gostaria de apresentar para vocês também o canal Ian Douglas Que faz conteúdo aí de Saint Seiya Awakening, tá certo? Inclusive aí, se vocês gostaram de ver um comparativo aí do Viúva Negra, né? Que é um temático que eu gostaria de trazer de vídeo aqui para vocês Mas faltou tempo ainda e ideia para elaborar um tema bacana aí para vocês Mas olha só, ele já trouxe aí o vídeo Se vocês quiserem dar uma comparação ou ver algum outro vídeo dele Fiquem à vontade, vou deixar o canal dele no comentário fixado Dá uma moralzinha lá para ele Mais um criador de conteúdo aí para a gente Inclusive ele faz live lá na Twitch também Tipo, o sol está nascendo? Ele está fazendo live lá também Então, se você quiser apoiar mais um criador de conteúdo de Saint Seiya Awakening Não esqueça de conferir lá o canal do Ian Douglas E comentar lá também Vim pelo gameplay, fechou? Então, bora lá Vamos dar aqui minha apostinha Vamos apostar aqui 100 gemas Que é o nosso gato da fortuna Aqui É esse evento Eu vou ganhar 5 gemas A mais Não lembro como resgata, né? Mas, enfim Tenho 103 gemas De onde arranjei mais duas? Não lembro, né? Vou ter que gastar então a 100 Então, bora Então, bora Então, bora Vamos que venha a exclamação de Athena Eu não estou muito hypado com a exclamação de Athena Aqui na conta Estou mais hypado É com Pandora Eu quero Curandeiro Nessa conta Eu queria muito o Shami M também Alguém exclusivo de banner Eu peguei a Athena Artemis, melhor dizendo No banner Do Kain Inclusive E essa semana Estava lá Quarta Terça-feira Saiu o banner da Artemis E durou dois dias E mudou para A exclamação E vai ficar nessa miséria mesmo? Como assim? Inclusive também Estou gravando esse vídeo Em live Se você quiser acompanhar Acompanhar a gente em live Link na descrição Olha lá Para a gente bater um papo Que Está bem pobre Essa da... Hoje, né? Por enquanto O Daudela Estava mais top Apareceu aí, ó Apareceu o primeiro link Play aqui Vamos ver se vai brilhar vermelho Ou não Pode ter um Hags também, né? Se não vinha a exclamação Não tem um Hags nessa conta Hum... É muito... Quer dizer Veio uma parte Da exclamação de Atena, né? Vamos ver se vai aparecer mais ainda, né? Ó Aqui, ó Outro gameplay, ó Começou, começou Agora as coisas estão mais favoráveis Para mim Aquela energia da galáxia Do vácuo Mostrando que vai vir muitos SS, SS O Chris O Chris é novo na conta O Chris é novo na conta Pareceu aqueles negocinhos ali Qualquer personagem novo Então, bora lá Quem sabe o que é um balançamento do Chris aí Adiantado Primeira mão aqui A gente testa, né? O Chris Vamos lá Vamos lá Nada dessa vez Eu acho Eu tirei o alto-falante aqui Isso aparece o alto-falante Quando eu tiro o S Interessante No global É diferente Quando você retira o alto-falante, né? Quando você retira Não aparece nem o que você tirou de S Por enquanto nada Nada mesmo Inclusive Ah, meu Chris A galera tá falando assim, ó Todo mundo Quanto saudade de tirar a Chris Meu Chris já não quero mais não Meu Chris tá 1,5 1,5, né? Tem que fazer uma live do Chris, inclusive Aquele evento Eles perguntam, não Eu ganhei duas gemas Esse evento aqui Eu não consigo Manjar nele Porque Não entendo Como que funciona Vamos ver aqui Aqui eu não sei se é uma questão de quiz Mas, pô Eles vão ficar sem as gemas lá Porque Tô com pressa, né? Vamos aí, ó Mais um, ó Mais um, gente Pandora Tem que vir Pandora 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 SS, gente Ó, o SS Não é a inflamação, né? Que da X Ui, só vem a Atena Nessa conta Só vem a Atena Nossa Senhora Já tô cansado Ó, acho que todo vídeo Vem uma Atena, vai Todo vídeo Talvez 50% dos vídeos Do chinês Vem a Atena, vai Acho que é a terceira Atena Que vende SS E na minha conta do global Não vem SS Triste pra caramba, velho Podia vir o Hags, velho O Hags não tem aqui O Hags poderia melhorar Nos testes de PVP Vamos pegar nossa restituição Aqui, né? Restituição flop Do Das invocações Ganhei uma temporária Mais três temporárias Acabou as temporárias Acabou, né? Cara A gente só quer muito Ruim, né? Vamos pegar a restituição Aqui também Que eu gastei 100 Pego mais 5 Então temos mais 14 Então vamos lá Aproveita o momento Que a gente tá acabando Nossa geminha Só deixa a sua moral Com o seu like Com a sua inscrição Se possível Compartilhar Nosso vídeo de invocações Flapadíssimo Por enquanto Que veio quem? Veio o Cris Ó, 5 fragmentos Veio a Atena Veio o Muzinho Veio a Ayori Já tendo a conta Então vamos para Nossas últimas Quatro, cara Que exclamação de Atena Não foi dessa vez Infelizmente A Atena Não vai aparecer Aqui pra mim Um lance do evento Dos 10 gratuitos Ah não Os 10 gratuitos Já usei Os 10 gratuitos Aqui também Então é isso Esse foi um pouquinho Das minhas invocações Flapadíssimas Aqui do chinês Mostrar aqui O que eu tenho Pra vocês Aqui ainda Pra completar O meu córdice Então Falta personagem Pra caramba Aqui Exclusivo de banner Mas é isso Comenta aí Eu gostaria de saber De vocês Como que tá Os seus hype Pra exclamação de Atena Vocês viram O vídeo Da exclamação de Atena Vocês viram O balanceamento Agora que ele aumentou Um no custo De energia Vocês acham Que vai valer a pena Pegar ele Eu acho que Ele não vai virar meta Por causa desse custo 4 Tá Mas ele parece Que vai ser um personagem Que vai aparecer Alguns combos Para a conta Tipo o de Agu Marinho O de Agu Marinho Você não usa ele tanto Por causa que ele custa 4 de energia Mas Ele tem as copizinhas De ele lá Eu acho que vai ficar Mais ou menos A vibe do Dragão Marinho E comenta aí Se você ficou hypado Com ele ou não Ou se você vai ficar Naquela vibe aí Do Aldeba Divino Que inclusive Deve chegar daqui 2 semanas Que sim Aldeba Divino Eu sempre achei ele melhor Do que o Alone Do que O Exclamação de Atena Porque ele é um suporte Que é muito mais fácil Utilizar E é mais barato Em questão de livro também Comenta aí Como é que tá O seu hype Pro Aldeba Divino Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Que vocês estão ligados Os vídeos que eu deixei A gente vai dar nos cards Da atualização Do chinês de hoje Mais o balançamento Da exclamação de Atena O do Aldeba Divino E tem esses aí Na tela também Valeu E foi E foi E foi E foi